Eu me apaixonei por você Agora sonho acordado, todo dia vivo esperando um beijo seu Olhando em mim, olhar você vai ver, não é difícil perceber Eu passo, choro quando começo a falar, falar em você Quando te vejo minhas mãos começam a suar Dentro do peito o coração não se controla, parece que vai saltar Isso é você quem causa em mim, um desejo que não tem fim E agora nem que eu queira não existir, deixar de amar O mais difícil é te ver e não poder te tocar Nossos olhos se encontram e a vontade só faz aumentar Estou te vendo bem ali, por favor não desista de mim Tenho certeza que um dia nós iremos nos chamar Eu me apaixonei por você Agora eu sonho acordado, todo dia vivo, esperando um beijo seu Olhando em olhar, você vai ver, não é difícil perceber Eu quase choro quando começo a falar, falar em você Quando te vejo, minhas mãos começam a suar Dentro do peito o coração não se controla, parece que vai saltar Isso é você que causa em mim, um desejo que não tem mim E agora nem que eu queira não existir, deixar de amar O mais especial é te ver e não poder te tocar Nossos olhos se encontram e a vontade só faz aumentar Estou de medo, venha ali, por favor não desista de mim Tenho certeza que um dia nós iremos nos amar O mais especial é te ver e não poder te tocar Nossos olhos se encontram e a vontade só faz aumentar Estou de medo, venha ali, por favor não desista de mim Tenho certeza que um dia nós iremos nos amar Estou de medo, venha ali, por favor não desista de mim Estou de medo, venha ali, por favor não desista de mim